Oi gente, bem-vindos! Mais um Dicas da Pri. E a receita que eu vou te ensinar hoje é perfeita para o seu final de semana. Uma pizza de frigideira que fica pronta em menos de 30 minutos e fica uma delícia. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Então aqui vamos preparar a massa que é muito fácil, não vai ovo e não vai leite. Então eu tenho 100 ml de água. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Uma colher de sobremesa de açúcar. Aqui eu tenho fermento para pão, é aquele fermento seco, tá? Então eu vou pegar uma colherinha de café rasinha, olha só, vou colocar aqui. É bem pouquinho fermento. Vou dar uma leve misturada. Vou colocar aqui a farinha de trigo. Eu tenho uma xícara e meia de farinha de trigo. Vou colocar um pouquinho. E esse tanto de massa rende dois discos de pizza. Então rende bastante. Faz aí no seu final de semana que você vai ver que gostoso que vai ficar. Agora eu vou colocar o sal. Eu tenho aqui cerca de uma colher de café de sal. E agora eu vou adicionando a farinha de trigo aos poucos e vou sovar essa massa até ela ficar bem lisinha. Solvei a massa aqui por cerca de cinco minutinhos. Ela dá ponto bem rapidinho. Fica bem maleável, olha só. Não gruda mais nas mãos. Se você quiser fazer só uma pizza, só você abrir esse disco aqui. Ele dá um disco de pizza grande aí, serve a família toda. Agora eu vou deixar essa massa descansar por dez minutos. Só bolear. Olha só. Vou colocar de volta na bacia. Vou deixar ela descansar dez minutos. Enquanto isso eu vou separar os ingredientes para o nosso recheio e eu já volto. Passados aqui dez minutos, nossa massa já cresceu levemente. Vou dividir ela ao meio para nós abrirmos na frigideira. Então, só dividir ela ao meio. Gente, essa massa é muito maravilhosa. Olha só. E agora nós vamos abrir aqui o primeiro disco de pizza. Então, não precisa untar a sua frigideira. Só vir com os dedos assim, espalhando bem a massa. E aí Abrir aqui a massa da nossa pizza. Agora, é importante que você faça furinhos. Antes da gente levar ela para assar no fogão. Para ela não encolher. Gente, ela fica pronta muito rapidinho. E essa massa é muito saborosa. Ela fica bem fininha, bem crocante. Faz aí, depois você me conta. Você não vai se arrepender. Então, massa pronta aqui. Fiz furinhos. Faz bastante furinhos assim, para ela não encolher. Principalmente aqui nas bordas. E agora nós vamos levar para o fogão. E eu vou te mostrar a temperatura que nós vamos assar, tá? Então, liguei o nosso fogo bem baixinho. Vou colocar a nossa massa aqui. Vou tampar. E vou deixar aqui por cerca de cinco minutos. E eu já volto. Deixei aqui por cinco minutos. Está tampado. Agora nós vamos virar. Ele está branquinho por baixo ainda. É assim mesmo. E agora eu vou desligar o fogo. E vamos começar a colocar os recheios. Vou colocar um pouquinho de molho de tomate. Espalha com a colher. Gente, fica pronto muito rápido. De verdade, fica muito gostoso. Você vai se surpreender com essa pizza. Vou colocar aqui fatias de presunto. E você pode colocar o recheio que você tiver aí na sua geladeira. Fica muito gostoso. Já me conta qual sabor de pizza que você gosta mais. Então aqui, só ir colocando fatias de presunto. Vou colocar fatias de queijo mussarela. Pode caprichar no queijo. Quanto mais queijo, mais gostoso fica, não é verdade? Vou colocar aqui mais um pouquinho de queijo. Vou colocar rodelas de tomate. Um pouquinho de milho verde. Gente, lembrando que esse é o recheio de pizza que a gente gosta aqui em casa, quando a gente faz. Mas você pode fazer na sua casa com o recheio que você quiser. Vou colocar um pouquinho de cebola. E aqui você pode colocar azeitona. Pode colocar ervilha. Pode colocar ovo cozido, palmito. Vai ficar bem gostoso. Vou finalizar com orégano. E agora eu vou ligar o fogo novamente. Deixar bem baixinho. Por mais cinco minutos. Que agora ele vai assar a parte de baixo. Vai derreter esse queijo. E eu já volto. Pizza pronta. Acabei de retirar ela da frigideira. Deixei ela por cinco minutinhos. E ficou essa perfeição. Queijo derretido. A massa. Vou mostrar pra vocês depois por baixo. Super crocante. Fininha. E rendem dois discos desse aqui de pizza. Gente, olha que delícia. Dá tempo de você fazer aí no seu final de semana. Com os recheios que você tem aí na sua geladeira. Dá uma olhada de pertinho. Como ela ficou muito recheada. Deliciosa. Se você já gosta de vídeos assim. Clica aqui no like. Gente, o like pra vocês não custa nada. Mas pra gente é muito importante. Pra outras pessoas verem o nosso trabalho. Combinado? Vou ficando por aqui. Um beijo. Um cheiro. E lembra sempre. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Tá? Tchau. 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 Vamos lá.